Próxima pergunta, qual a diferença com a psicanálise? Bom, a principal diferença com a psicanálise é o método de trabalho, né, tem a questão assim, na questão teórica, né, a psicanálise foca bastante na questão do inconsciente, foca muito na sexualidade infantil, né, todas essas coisas, e a terapia cognitiva não tem nada dessas coisas, né, a questão inconsciente, existe o novo inconsciente que a gente fala, seriam as crenças e tal, mas a gente não foca tanto nisso, né, a gente não fala tanto sobre isso. E a questão de sexualidade, a gente nem cita essas coisas, nem passa pela parte teórica dessas coisas. Uma das coisas que é, uma das principais diferenças é que a psicanálise foca muito mais no passado, então nas coisas que aconteceram no passado, pra saber se houve, às vezes, um abuso, pra saber se houve uma interpretação lá da criança relacionada normalmente a coisas sexuais lá com o pai, com a mãe, ou com algum parente, as interpretações que a criança teve, normalmente distorcidas, né, que ela teve lá do passado, e fica focando naquilo, né. Na terapia cognitiva a gente foca no presente, então a gente foca o que você tá fazendo hoje que mantém o seu problema, né, o que causa o seu problema, vamos trabalhar em cima disso. Então ele vai trabalhar em cima dos pensamentos, dos comportamentos, hoje, que tá mantendo o seu problema. A gente não foca assim, ah, lá atrás foi isso que causou o seu problema hoje e fica nisso. Não, a gente foca hoje, o que hoje você faz que mantém o seu problema, vamos trabalhar nisso para que você deixe de ter esse problema, melhorar esse problema e melhorar a sua qualidade de vida, né, e coisas nesse sentido. Então essa é a principal diferença, questão do foco da psicanálise no passado e a terapia cognitivo-comportamental focar mais no presente. Depois tem a parte teórica, como eu disse, é bem diferente, que tem a questão de focar na sexualidade, aqui a gente foca nas crenças, nos pensamentos disfuncionais, não tem nada a ver, não tem um tema grande assim, ah, sexualidade, coisas nesse sentido. Então essas são as principais diferenças, seja na teoria, seja na prática, que uma prática é focada no passado, outra prática é focada no presente.